Olá galera, é com muito prazer que pela primeira vez agora nesse ano de 2017 eu salto a todos vocês com um bem-vindo ao nosso cantinho, ao nosso canal Apolo Mendes. É isso aí galera, nós do Apolo Mendes tivemos o cuidado e o carinho de separar pra vocês dicas e tendências sobre bermudas que está em alta agora nesse verão. E olha só, dentro desse assunto nós do Apolo Mendes separamos pra vocês 5 modelos de bermudas diferentes pra poder complementar bem o seu look, beleza? Galera, nós aqui no canal Apolo Mendes já falamos pra vocês sobre as calças jeans com as barras dobradas e tornozelos à mostra. Dessa vez agora a dica é as bermudas que vem também aderindo a essa proposta. Bermudas com barras dobradas acima do joelho. Roda as imagens aí. Como nós do Apolo Mendes já falamos pra vocês anteriormente sobre as calças destroides, calças destroides e camisetas destroides, as bermudas não poderiam ficar de fora no complemento desse look. Já caí no gosto da galera e tá em alta agora nesse verão. E nós vamos mostrar pra vocês modelos dessas bermudas agora. É isso aí galera. Gostaram das bermudas destroides? Vamos seguir falando sobre bermudas. Uma outra tendência, uma outra dica muito forte pra vocês viram agora, ano de 2017, a estação mais quente do ano, são as bermudas florais, tropicais, camufladas e micro estampas. Uma outra dica ótima pra todos vocês. No vídeo de tendência pro verão de 2017, nós do Apolo Mendes falamos pra vocês sobre tons terrosos. E agora vamos mostrar pra vocês bermudas nessa pegada. Uma outra novidade que vem caindo muito no gosto da galera é o uso das bermudas joggers. O que seriam essas bermudas joggers? Galera, é aquelas bermudas de moletom ou moletinho pra um uso mais casual, um uso mais esportivo. Eu particularmente gosto muito por ser mais soltinho e confortável. Show de bola essas bermudas também, né galera? Espero que vocês tenham aprovado como eu já provei. Galera, o que vocês acharam dessas dicas? O que vocês acharam dos modelos, das bermudas, das tendências, das novidades? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir pra vocês deixarem os comentários de vocês aqui embaixo do vídeo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Apolo Mendes Oficial. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. Obrigado por esse nosso primeiro encontro, ano de 2017. Beijo pra todos vocês e, mais uma vez, Apolo Mendes.